Parte 1 Capítulo 3 Escalabilidade e Globalização Sempre que ouvimos um europeu médio arrogante, e frustrado, expondo seus estereótipos de americanos, ele com frequência os descreverá como incultos, não intelectuais e ruins em matemática porque, diferentemente dos colegas europeus, os americanos não se interessam por treinos de solução de equações nem pelas construções chamadas de alta cultura pelas pessoas de cultura mediana, como o conhecimento da viagem inspiradora, e extremamente importante, de Goethe à Itália, ou familiaridade com a escola Delft de pintura. Mas a pessoa que faz tais declarações é provavelmente viciada em seu hipode, veste calças jeans e usa uma Microsoft Word para anotar declarações culturais em seu PC, com algumas pesquisas ocasionais no Google interrompendo a composição. Bem, acontece que os Estados Unidos são atualmente muito, mas muito mais criativos que essas nações de visitantes de museus e solucionadores de equações, além de serem também muito mais tolerantes com experimentações práticas e processos não direcionados de tentativa e erro. E a globalização permitiu que os Estados Unidos se especializassem no aspecto criativo das coisas, a produção de conceitos e ideias, ou seja, a parte escalável dos produtos, e separassem, cada vez mais, por meio da exportação de empregos, os componentes menos escaláveis para designá-los àqueles que ficam felizes de serem pagos por hora. Há mais dinheiro em projetar um sapato do que impropriamente fazê-lo. Nike, Dewey e Boeing podem ser pagas por simplesmente pensar, organizar e usar seu conhecimento. Ideias em benefício próprio, enquanto fábricas subcontratadas em países em desenvolvimento fazem o trabalho braçal, e engenheiros em países cultos e matemáticos executam o trabalho técnico não criativo. A economia dos Estados Unidos impulsionou-se fortemente através da geração de ideias, o que explica por que a perda de empregos na manufatura pode ser associada a uma elevação do padrão de vida. Claramente, o lado ruim de uma economia mundial em que a recompensa vai para as ideias é uma desigualdade maior entre os geradores de ideias somada a um papel mais amplo tanto para a oportunidade quanto para a sorte, mas deixarei a discussão socioeconômica para a parte 3 e irei me concentrar, por hora, no conhecimento. Viagens no Mediocristão. Essa distinção entre o escalável e o não escalável permite que façamos uma diferenciação clara entre duas variedades de incertezas, dois tipos de aleatoriedades. Brinquemos com o seguinte experimento mental. Suponha que você reúna mil pessoas escolhidas aleatoriamente entre a população geral e faça com que fiquem lado a lado em um estádio. Você pode até incluir franceses, mas, por favor, não muitos, em consideração aos outros membros do grupo, membros da máfia, não membros da máfia e vegetarianos. Pense na pessoa mais pesada que consiga imaginar e acrescente ao grupo de amostragem. Presumindo que essa pessoa pese o triplo da média, algo em torno de 180 a 230 quilos, ela raramente representará mais do que uma fração muito pequena do peso da população inteira, nesse caso, cerca de 0,5%. Você pode ser ainda mais agressivo. Se, dentro dos limites biológicos possíveis, você escolhesse o ser humano mais pesado no planeta, que ainda possa ser chamado de humano, ele não representaria mais do que, digamos, 0,6% do total, um aumento muito desprezível. E se você tivesse 10 mil pessoas, a contribuição dele seria quase insignificante. Na província utópica do mediocristão, eventos particulares não contribuem muito individualmente, só coletivamente. Posso definir a lei suprema do mediocristão da seguinte maneira. Quando a amostra é grande, nenhum exemplar isolado alterará de modo significativo o agregado ou o total. A maior observação permanecerá notável, mas consequentemente insignificante para o resultado final. Pegarei emprestado outro exemplo do meu amigo Bruce Godberg, seu consumo calórico. Observe o quanto você consome em um ano, se for classificado como humano, será algo em torno de 800 mil calorias. Nenhum dia isolado, nem mesmo o dia de ação de graças na casa de sua tia-avó, representará uma parcela grande do total. Mesmo que você tentasse se matar de tanto comer, as calorias ingeridas nesse dia não afetariam muito seu consumo anual. Agora, se eu dissesse a você que é possível encontrar alguém que pese milhares de toneladas ou tem centenas de quilômetros de altura, você poderia justificar perfeitamente um exame de meu lobo frontal, ou sugerir que eu passasse a escrever ficção científica. Mas não é tão fácil excluir variações extremas com um tipo diferente de quantidades, e é isso que abordaremos a seguir. O estranho país do extremistão. Para efeito de comparação, considere o patrimônio líquido das mil pessoas que você enfileirou no estádio. Adicione a elas a pessoa mais rica que se possa encontrar no planeta, digamos que seja Bill Gates, fundador da Microsoft. Presuma que seu patrimônio líquido seja próximo de 80 bilhões de dólares, com o capital total dos outros somando em torno de poucos milhões. Quanto da riqueza total ele representaria? Seriam 99,9%. Na verdade, todos os outros representariam não mais do que um erro de arredondamento para seu patrimônio líquido, a variação de sua carteira de títulos pessoal no último segundo. Para que o peso de uma pessoa represente uma parcela igual, ela precisaria pesar 23 milhões de quilos. Tente novamente com, digamos, vendas de livros. Enfileir mil escritores, ou pessoas implorando para serem publicadas, mas que se dizem escritores em vez de garções, e confira o volume de vendas de seus livros. Então acrescente a escritora viva que, atualmente, possui o maior número de leitores. J. K. Rovling, autora da série de Harry Potter, com centenas de milhões de livros vendidos. Ela minimizará os outros mil escritores que, digamos, somam coletivamente algumas centenas de milhares de leitores, no máximo. Tente também com citações acadêmicas, a menção a um acadêmico por outro acadêmico em uma publicação formal, referências na mídia, renda, tamanho de empresas e assim por diante. Chamemos essas questões de sociais, pois são feitas pelo homem, em contraste com as questões físicas, como o diâmetro de cinturas. No extremistão, as desigualdades são tantas que uma única observação pode exercer um impacto desproporcional sobre o agregado ou sobre o total. Portanto, enquanto o peso, altura e ingestão de calorias pertencem ao mediocristão, a riqueza não pertence. Quase todas as questões sociais são do extremistão. Outra forma de dizer isso é colocando que quantidades sociais são informacionais, não físicas. Você não pode tocá-las. Dinheiro em uma conta bancária é algo importante, mas certamente não é físico. Como tal, ele pode assumir qualquer valor sem que seja necessário qualquer gasto de energia. É apenas um número. Observe que antes do advento da tecnologia moderna as guerras pertenciam ao mediocristão. É difícil matar muitas pessoas se for preciso eliminá-las uma a uma. Hoje, com ferramentas de destruição em massa, tudo que se precisa é de um botão, um maluco ou um pequeno erro para acabar com o planeta. Veja a implicação disso para o cisne negro. O extremistão pode produzir cisnes negros, e o faz, já que algumas poucas ocorrências influenciaram enormemente a história. Essa é a ideia principal deste livro. O extremistão e o conhecimento. Apesar de essa distinção, entre o mediocristão e o extremistão, possuir graves ramificações tanto na justiça social quanto na dinâmica dos eventos, vejamos sua aplicação para o conhecimento, que é onde está a maior parte de seu valor. Se um marciano viesse à Terra e abraçasse a tarefa de medir a altura das criaturas deste planeta feliz, ele poderia parar com segurança em 100 humanos para que tivesse uma boa ideia de sua altura média. Se você vive no mediocristão, é possível ficar satisfeito com o que mediu, desde que se tenha certeza de que o que foi medido venha do mediocristão. Também pode ficar satisfeito com o que aprendeu a partir desses dados. A consequência epistemológica é que com a aleatoriedade do mediocristão não é possível ter uma surpresa em forma de cisne negro, de modo que um único evento possa dominar um fenômeno. Primo, os 100 primeiros dias devem revelar tudo o que você precisa saber sobre os dados. Segundo, mesmo que tenha uma surpresa, como vimos no caso do humano mais pesado do mundo, ela não seria consequencial. Se estiver lidando com quantidades do extremistão, você terá dificuldade em calcular a média a partir de qualquer amostragem, pois ela pode depender demais de uma única observação. A ideia não é mais difícil do que isso. No extremistão, uma unidade pode facilmente afetar o total de maneira desproporcional. Nesse mundo, você deve suspeitar sempre do conhecimento derivado de dados. Esse é um teste muito simples de incerteza que permite a distinção entre os dois tipos de aleatoriedade. Capice? O que se pode saber por meio de dados no mediocristão aumenta muito rápido com a oferta de informações. Mas no extremistão o conhecimento cresce vagarosa e erraticamente com a adição de dados, alguns deles extremos, possivelmente em um ritmo desconhecido, intenso e moderado. Se seguirmos minha distinção entre escalável e não escalável, poderemos ver diferenças claras entre o mediocristão e o extremistão tomando forma. Eis alguns exemplos. Questões que parecem pertencer ao mediocristão, sujeitas ao que chamamos de aleatoriedade do tipo 1. Altura, peso, ingestão de calorias, renda de um padeiro, ou proprietário de um pequeno restaurante, uma prostituta ou um ortodontista, lucros obtidos com jogos de azar, no caso muito especial em que pressupomos que a pessoa vá ao cassino e mantenha um volume de apostas constante, acidentes automobilísticos, taxas de mortalidade, que segundo medições. Questões que parecem pertencer ao extremistão, sujeitas ao que chamamos de aleatoriedade de tipo 2. Riqueza, renda, vendas de livros por autor, citações de livros por autor, reconhecimento de um nome como celebridade, número de referências no Google, populações das cidades, utilização de palavras em um vocabulário, números de falantes por língua, danos causados por terremotos, mortes na guerra, mortes decorrentes de incidentes terroristas, tamanho dos planetas, tamanho de companhias, propriedade de ações, altura entre espécies, considere elefantes e camundongos, mercados financeiros, mas seu gerente de investimentos não sabe disso, preços de comodities, taxas inflacionárias, dados econômicos. A lista do extremistão é muito mais longa do que a anterior. A tirania do acidente. Outra forma de se explicar a distinção geral é a seguinte, o mediocristão é onde devemos suportar a tirania do coletivo, do rotineiro, do óbvio e do previsto, o extremistão é onde estamos sujeitos à tirania do singular, do acidental, do não visto e do imprevisto. Não importa o quanto se esforce, você nunca perderá muito peso em um único dia, você precisa do efeito acumulativo de muitos dias, semanas, até meses. Da mesma forma, se trabalha como dentista, você nunca ficará rico em um único dia, mas pode se sair muito bem em 30 anos de comparecimento motivado, diligente, disciplinado e regular às sessões de obturações. No entanto, se estiver sujeito à especulação baseada no extremistão, pode ganhar ou perder uma fortuna em um único minuto. A tabela 1 resume as diferenças entre as duas dinâmicas, as quais irei me referir no resto do livro. Confundir a coluna da esquerda com a da direita pode levar a consequências terríveis, ou extremamente sortudas. O esquema, que mostra que o extremistão é onde reside a maior parte da ação do cisne negro, é apenas uma aproximação grosseira, por favor, não aplatonifique, não simplifique além do necessário. O extremistão nem sempre implica cisnes negros. Alguns eventos podem ser raros e consequenciais, mas relativamente previsíveis, especialmente para quem está preparado para eles e possui as ferramentas para compreendi-los, em vez de escutar o que dizem os estatísticos, economistas e charlatães do tipo que usa a curva na forma de sino. Esses eventos são os quase cisnes negros. São relativamente tratáveis cientificamente, ter conhecimento de suas incidências reduz a surpresa diante deles. São aqueles eventos raros, porém esperados. Chamo o caso especial de cisnes cinzentos de aleatoriedade mandelbrotiana. Essa categoria engloba a aleatoriedade que produz fenômenos conhecidos comumente por termos como escalável, escala invariante, leis de potência, leis de pareto sitf, lei de iuli, processos de pareto estável, lei levia estável e leis fractais, e iremos deixá-los de lado por enquanto, já que serão abordados com certa profundidade na parte 3. Eles são escaláveis, segundo a lógica deste capítulo, mas você pode saber um pouco mais sobre como são, uma vez que compartilham muito com as leis da natureza. Você ainda pode experimentar cisnes negros graves no mediocristão, mas não facilmente. Como? Pode esquecer que algo é aleatório, achar que é determinista, e ter uma surpresa. Ou pode se concentrar demais em algo e deixar passar uma fonte de incerteza, seja ela moderada ou acentuada, devido à falta de imaginação. A maioria dos cisnes negros resulta da doença de se entrar em túneis, que discutirem no capítulo 9.